A capacidade atual para 40 mil e 14 torcedores, olha o Corinthians chegando, chute para a defesa em dois tempos do goleiro Everton. É a chegada perigosíssima pela esquerda, Bilu e o Everton para fazer a defesa em dois tempos. Olha só o esporte com a chance, saiu o goleiro, o Diego soltou e na sequência... Grande final da Copa do Brasil, sub-17, olha essa bola, chegou pela esquerda, vem o Corinthians, está pintando o primeiro chute e pegou a defesa na volta para segurar Everton. Para fazer a defesa você vai acompanhar o lance novamente, a chegada perigosíssima do Corinthians. Vem outra vez o Corinthians, vem outra vez o Corinthians, Alessandro olha a volta, o chute pegou no jogador do Corinthians e saiu pela esquerda, a bola desviou no Bilu. Olha o goleiro que não veio de trás, chuta e a bola pega no Bilu e já fez o passe. É o Corinthians tentando nesse lançamento, opa, marcou o impedimento, achei que não estava, hein? Tira a impressão de não impedimento, a marcação foi da Márcia Bezerra Lopes. Vai bater o Fabrício, partiu para ela, pé direito, levantamento veio, olha a bola sobrando, desvio! Gol do Corinthians! Guilherme, no erro de dois jogadores do esporte, a bola mal desviada, mal tocada. Guilherme, o zagueirão mostrou oportunismo na área, bateu com o pé direito, para levantar os torcedores do Corinthians no Pacaembu. E para fazer, um para o Corinthians, zero para o esporte Recife do Afonso. Zero para o esporte, vai pintar o campeão da Copa do Brasil, sub-17 hoje, à noite no Pacaembu, daqui a pouquinho. Olha o Corinthians chegando, que bolão, pintou o segundo! Gol! Do Corinthians! Ele acabou de entrar no jogo do lugar do Caio, Vitinho! Recebeu o passe, tocou na saída do goleiro, Fabrício. Na jogada você vê, Bilu, assistência e Vitinho, na cara do Everton, tirou do goleiro, mandou para a rede, para fazer o segundo gol do Corinthians, para levantar de novo o torcedor do Corinthians no Pacaembu, Vitinho! Dois para o Corinthians, zero para o esporte do Afonso! Outra vez o lateral para o Corinthians! E para o campeão, e para o vice-campeão da Copa do Brasil, sub-17. Olha a bola, o Corinthians está vencendo, deixa o tempo passar. Olha a jogada, acaba dando certo, o Corinthians chegando, chute colocado, vai para fora! Pediu, desviu, você vê que o Everton sai do gol e fala, não, não, toquei na bola! Mas a gente está revendo o lance, a bola passou muito, mas muito perigosa contra o gol do goleiro do Esporte Recife! E aí, por outro ângulo... Está aí a falta para o Corinthians! Olha a falta cobrada, vai gastar o tempo, menos de um minuto para terminar o jogo, o jogo está parado com a falta do jogador do Esporte! Chegou ali o Pardal, rapaz! Pegou, derrubou o jogador do Corinthians, e cartão vermelho! Vermelho, direto para o Caio! Olha, ele, Caio e Pardal, né? Os dois chegaram ali para cometer essa falta para o Caio, camisa 6! Rapitou! E acabou! A pinta rejudeira de Holanda Moura termina o jogo no Pacaembu! O Corinthians vence o Esporte 2 a 0! Gols do Guilherme do Vitinho no segundo tempo! E é o grande campeão da 4ª edição da Copa do Brasil Sub-17, Corinthians! Campeão da Copa do Brasil Sub-17 em 2016! Vencendo o Esporte, vencendo o Esporte por 2 a 0! Os jogadores vão fazer a festa com a torcida! Parabéns ao Corinthians! A gente vendo o goleiro Diego, né? Que fez uma grande campanha também, ao lado dele ali o Felipe! E aí os jogadores que já receberam suas medalhas estão comemorando nesse momento! Curtindo bastante essa festa aqui no Pacaembu! E muitos deles, né? Esperamos aí que estejam futuramente representando o seu time! Até o Alê e o José Falar durante o jogo! Jogadores que poderiam ser aproveitados do Esporte, do Corinthians! E aí os jogadores que poderiam ser aproveitados do Esporte, do Corinthians! Olha o troféu! Levanta o troféu, Rony! O Corinthians é o campeão da Copa do Brasil Sub-17! Tá aí o campeão Corinthians! O capitão Rony beijando o troféu mostrando para os jogadores e para os seus torcedores! É a festa do Corinthians! É a alegria desses...